Como fazer amigos no ambiente de trabalho? Bom, eu vou responder mais uma vez a esta pergunta, que inclusive até faz parte do livro Sem Dicas de Ouro, tem um capítulo reservado para esta questão. Enfim, volta e meia alguém pergunta, Débora, como faço para melhorar minhas relações, para criar mais vínculos, para estabelecer contatos positivos e quem sabe até fazer amizades no ambiente de trabalho. E eu vou até voltar um pouquinho lá no passado para dizer que antigamente nós fazíamos amigos no trabalho com muita facilidade. As pessoas batizavam nossos filhos, se tornavam compadres, com madres, as pessoas iam nos nossos, nas nossas casas, nos finais de semana, ou seja, as pessoas eram muito mais próximas. No entanto, muitas coisas mudaram, o comportamento das pessoas vem mudando muito nos últimos anos e principalmente nessa virada de século, as pessoas têm ficado cada vez mais individualistas e também a competição tem aumentado muito. Então, o meu conselho é o mesmo de sempre. Vá devagar, com calma, não crie muitas expectativas. Faça colegas, faça colegas no ambiente de trabalho, né? Comece com gentileza, cortesia, conhecendo as pessoas e aos poucos fortalecendo esses vínculos. Cuidado com o que você compartilha, vai ganhando a confiança, vai conhecendo a pessoa. É assim, é assim. Você vai, aos poucos, estabelecendo uma relação de cortesia, uma relação de amizade desinteressada e assim, cada vez mais, os seus laços irão se fortalecendo. Eu sei que leva tempo, mas todas as vezes que a gente investe nos relacionamentos, sempre vale a pena. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!